O Enem é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ganha quem está mais preparado. Dá tempo de começar agora, mas vamos juntos. Respira, concentra. Vamos te ajudar a se organizar. Se preparar. Você não está sozinho nessa. Treino, estratégia, performance, resultado. Esse é o nosso mantra, meu jovem. Quando você está determinado a aprender, ninguém pode te parar. Eu só preciso que você acredite. Acredite que tudo que você entendia sobre estudar e se preparar pode mudar. Que você pode chegar mais perto da sua universidade dos sonhos. Não existe o fracasso para quem treina todo dia. São 4.320 horas daqui até o Enem. Dá para estudar todas as matérias e ainda sobra para assistir séries. E a gente te mostra como. Que comece o Enem arcado. Presta atenção, você que ainda estava dormindo, as inscrições do Enem começaram. A hora é agora. Vamos juntos. E a gente te mostra o Enem começaram.